Dia 25, 26 e 27, doar sangue é doar para o coração, essa é a realidade. Tivemos a primeira, a pedido de muita gente, vamos para a segunda etapa. Jovano, agora a segunda etapa com três dias aí para o pessoal doar mesmo sangue. Isso mesmo, Pavão. Agora ampliamos aí os dias, né? Ficou 25, 26 e 27, que é terça, quarta e quinta da semana que vem. E além disso, colocamos um horário diferenciado, né? Muitas pessoas que trabalham na fazenda reclamaram, né? Que às vezes não conseguiram chegar a tempo de fazer a doação, então teve uma troca no horário. Dessa vez a doação começa às duas da tarde, às 14 horas, e vai até às 20 horas, às 8 horas da noite, para dar a oportunidade de quem está trabalhando, quem está na fazenda, conseguir chegar a tempo de poder fazer a doação. Bom, as pessoas estão perguntando, onde será o local? Vai ser aqui no nosso bosque, né? Ali próximo do Mercado Real. Vai ser ali, está vindo a carreta do Hemocentro, né? Que tem toda uma estrutura dentro dessa carreta. Então tem ali a recepção, a sala de coleta, a parte de triagem, toda ela aclimatizada. E daí vai ficar ali na frente do bosque ali, o pessoal fica mais cômodo, mais fácil, mais centralizado. Bom, então o dia... Esses dias, totalmente será disponível para as pessoas que queiram doar sangue, né? Sempre bom relembrar que para a doação de sangue é importante estar alimentado, né? Então a pessoa que for doar, ela for ir na parte da tarde, almoçar bem, se for mais para o final da tarde, à noite fazer um lanche, aí no meio da tarde, para que possa estar alimentado e também ingerir líquido, bem hidratado, tá? E lembrando outros requisitos também, é para doar o sangue tem que ter mais de 16 anos. Se tiver entre 16 e 18 anos, tem que estar acompanhado com o responsável, né? Com a idade limite até 69 anos e estar pesando no mínimo 51 quilos, né? E lembrando também que tem que ter dormido pelo menos 4 horas nas últimas 24 horas. Ou seja, ter dormido bem para poder estar disposto, estar se sentindo bem para fazer a doação. E antes da doação tem a triagem com o médico, né? Então o médico vai fazer algumas perguntas, mais a fundo, para estar analisando. O importante é que venha, que esteja aí presente, que possa fazer esse ato de amor. Vamos relembrar essa turminha. Qual que vai ser o dia? Isso mesmo, dia 25, 26 e 27. Terça, quarta e quinta da semana que vem. Aqui no nosso bosque municipal, ali na frente, vai estar ali todo o aparato, a carreta do Hemocentro de Cuiabá. Eles estão vindo aqui para essa campanha, para a gente deixar aí o estoque de sangue, não só do nosso município, como da região, em quantidade legal para salvar vidas.